Meus irmãos de saúde, Deus é a paz do Senhor, Deus pode sentar, Deus pode sentar. Deus pode sentar, Deus pode sentar. Diga-te à esquerda. Eu quero desejar de conhecer a oportunidade do nosso pastor, tê-nos concedido e poder estar aqui. transmitir uma palavra da parte de Deus aos nossos corações muito obrigado que possui ser irmão da igreja e sempre uma responsabilidade quando estamos aqui uma responsabilidade muito grande e toda vez que estamos aqui entendemos sempre entendemos nós dependemos totalmente exclusivamente de Deus dependemos dele ele faz como ele quer ele fala como ele quer ele diz o que quer tudo está no domínio tudo está no comando dele então eu estou aqui seguro de que o Senhor com certeza já falou dos loucores dos hinos que foi o lugar da leitura do pastor Mil foi tremendo mas Deus colocou uma palavra no coração eu quero distribuir a palavra para os irmãos do João do Rio a palavra de Deus na sua vida o livro segundo livro do texto capítulo 6 aleluia aleluia segundo livro capítulo 6 versículo 16 versículo 16 ele respondeu ele respondeu e esse texto que nós estamos lendo aqui narra uma história interessante do que a Bíblia diz que relata sobre um rei um rei chamado Ben Haddad e Haddad era um título que se usava em todos os reis da Síria porque Haddad era um rei era um ídolo era um deus a palavra Haddad para eles era um deus dos sírios e todos os reis que sucediam eles usavam esse nome Haddad e a Bíblia diz aqui que este rei Ben Haddad era um rei sírio irmãos não tinha o que amor de Deus não conhecia o Deus de Eliseu bendito a mão do Senhor e ele toda vez ele tentava ele planejava a acabar com o rei da Síria do assiduto de Israel com o rei de Israel e a Síria Ben Haddad calculava planejava e dizia nós vamos a tal lugar e ali ele na sua cama de dormir ele planejava e dizia amanhã eu estarei em tal endereço em tal rua eu estarei esperando o povo de Israel e eu vou acabar com eles e eu vou tomar esse rei mas diz a Bíblia irmãos que toda vez que ele planejar algo contra Israel contra o rei de Israel toda vez que ele planejava a Bíblia diz que Eliseu Deus mostrava a Eliseu Deus revelava a Eliseu louvado no nome do Senhor então ele planejava mas os seus planos eram frustrados não acontecia porque ele ia para o paludar que ele planejava e chegava lá não aparecia ninguém não via ninguém então ele ficava furioso ficou nervoso e ele disse tem traidor em nosso meio tem alguém que está não traindo tem alguém em nosso meio que está usando de traição não está sendo sincero não está sendo real não está sendo verdadeiro com o rei bendito é o nome do Senhor então ele ficou um pouco nervoso e com seus oficiais ele disse tem alguém aqui que é traidor porque eu estou planejando eu estou não comento com ninguém faço o meu projeto meu plano para acabar com a nação já lida mas eu não sei o que acontece que eu pego o exército vou lá mas não aparece ninguém não vem ninguém bendito é o nome do Senhor e eu sei que ali é o lugar que eles passam eu sei que ali é o lugar onde eles vão bendito é o nome do Senhor mas lá em I em Daltã havia um homem aleluia que tinha intimidade com Deus havia um homem que tinha contato com Deus havia um homem que sabia aleluia quem era Deus louvado é o nome do Senhor nosso Deus lá em I Tanto quem estava lá era Eliseu aleluia e toda vez que o rei planejava Deus revelava Eliseu e dizia Eliseu vai lá o tal rei e diz para ele que ele não sai de casa hoje que ele não vai para tal lugar hoje porque o inimigo está vindo e vai acabar com ele louvado é o nome do Senhor nosso Deus aleluia bendito é o nome do Senhor às vezes acontece conosco irmão aleluia você não imagina o que o inimigo tem para trabalhar contra nós às vezes nós saímos de casa e às vezes nós assaltamos ele está ali para nos assaltar mas o Senhor dá o livramento o Senhor nos livra o Senhor nos guarda e nós continuamos servindo e adorando a ele Deus diz aqui irmãos que Eliseu revelou o Padre e o e a verdade ficou curioso nervoso e disse tem alguém aqui que está vindo para ele e a Bíblia diz irmãos que um dos oficiais levantou e disse olha aqui bendito é o nome do Senhor aqui não tem traidor nós somos fiéis a Ti o Teu exército é fiel a Ti o Aleluia o Teu exército é fiel nós somos fiéis mas tem um homem lá que tem intimidade com Deus tu não conhece esse Deus tem um homem lá que sabe Deus vai jogar tudo para ele quem é esse homem é Eliseu Eliseu tem intimidade com Deus Eliseu conhece Deus ninguém esconde nada de Eliseu ninguém esconde nada de Eliseu não consegue esconder porque Eliseu ele é íntimo com Deus ele conhece ele orna ele busca e Deus não deixa passar nada e o texto diz irmãos que o rei lhe mandou alguns oficiais para verificar para ver aonde ele já estava a fúria era muito grande ele disse lhe mandou alguns oficiais vão lá observe veja onde ele está eu quero ver se ele vai poder se ele vai conseguir enfrentar o meu poder se ele vai conseguir livrar o que vai acontecer com ele mandou alguns oficiais vieram até o rei em Adade e disseram olha rei ele está lá em Notan bendito é o nome do Senhor está lá em Notan aí o rei preparou a sua cometida diz o texto irmãos que a resposta do rei para ele contra Eliseu o rei ele teve uma reação a resposta para Eliseu e o rei ele enviou para lá primeiro cavalos preparou cavalos segundo carros e preparou um grande exército disse olha vai lá até ele preparou cavalos preparou carros preparou um grande exército e disse agora você vai lá e você vai acabar com esse desejo agora eu quero ver se ele tem intimidade com Deus eu quero ver se ele é crente mesmo se ele tem intimidade com Deus mesmo quando ele vê o meu exército o cavalo quando ele vê a comitiva o grande exército ele vai ter medo ele vai fugir ele não vai conseguir nem fugir meus irmãos crente que tem intimidade com Deus não foge pode estar rodeado de grandes exércitos você pode estar numa situação difícil mas você tem intimidade com Deus você conhece Deus eu conheço mas que é Deus você conhece você conhece Deus você conhece você conhece você conhece Deus você conhece e foram a noite cercaram o lugar onde Eliseu estava Eliseu agora estava cercado não tinha como sair em volta de Eliseu cercar para a direita, esquerda abenorre trás, frente, cercar não tinha irmãos de bandeira, se fomos olhar com os olhos carnal, sim abria a visão espiritual não tinha como ele sair não tinha como mas eu acredito que o crente que tem intimidade com Deus que conhece Deus ainda que feche todos os lados o céu está aberto lá em cima não está fechado não aleluia ainda que nos feche, estão todos os lados aleluia, tem um recinto na Bíblia que diz o que ligar na terra será ligado no céu quando a gente liga na terra o Senhor liga envia a resposta lá no céu estão todos cercando em volta de Eliseu grande exércitos cavalos carros ou não eu sei se você está nessa situação cercando ou se você ia se encontrar assim ou não glória a Deus posso deixar os filhos de sangue nem morrer não sei como você entrou aqui mas Deus sabe Deus sabe como você entrou glória a Deus mas hoje Deus pediu uma palavra para você glória a Deus não sei como você entrou glória a Deus se perguntar se angustiar se enfermo se desempregado não sei mas hoje Deus pediu uma palavra para você se cercar se cercar a Deus mas o texto diz aqui irmãos que a resposta que me andava foi uma resposta ruim enviando um grande exército lá à noite irmãos mas a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos e e ele diz e ele respondeu o que foi que ele respondeu? me andava quando ele ficou sabendo da notícia imediatamente ele mandou os inimigos mandou o seu exército mandou carros cavados e rodeou a Liseu mas qual foi a resposta de Liseu? ele poderia murmurar a resposta dele com a resposta de murmuração diz eu estou te servindo e agora tudo ainda não me ama eu faço a tua vontade eu pego a tua palavra tu me usas e agora a resposta que tu me das é essa a minha casa é cercada eu não sou nenhum criminoso eu não sou nenhum bandido eu estou cercado eu sou simplesmente um servo teu aleluia talvez você tenha a resposta de muitos crentes vou falar eu estou dizendo não porque carrega a Bíblia irmão tem muitos que carrega a Bíblia bonitinho mas não quer dizer que você acredite não não quer dizer que você acredite em Deus não ouve a Bíblia carrega a Bíblia anda não você tem que ter primeiro depois você vai aprender a crime o fiel é em Deus a primeira vez que ele não foi reclamado não foi murmurado que nem as vezes não escutam pessoas que nunca reclamam tem pessoas que não podem perder o trem se perder o trem ele é depressivo não quer mais sair de casa se tranca não quer ver mais ninguém ou aleluia qual é a tua resposta para o desigualdito qual é a tua resposta para a infinidade que está a pessoa qual é a tua resposta nesta noite para Deus qual é a tua resposta para Deus tu vai continuar igual Jó igual Jó e por fim tu vai se levantar e por fim ele se levantará sobre a terra aleluia que bendita é o nome do Senhor qual será a tua resposta nesta noite o Senhor está perguntando qual será a tua resposta porque hoje o Senhor quer trabalhar na tua vida Deus quer trabalhar na vida de crentes aqui Deus quer entrar em lares de crente aqui hoje Deus quer restaurar a vida de crente aqui hoje Deus irmãos amados aleluia quer curar crente aqui hoje mas qual é a tua resposta qual foi a tua resposta esta semana qual é a tua resposta hoje aleluia bendita o nome do Senhor Deus quer responder a você com uma grande vitória mas qual é a tua resposta qual é a tua resposta qual é a tua resposta prega canta né dá o teu estímulo mas quando sai daqui quando está em casa como será a tua resposta qual é a tua resposta tu continua acreditando em Deus tu continua confiando em Deus é fácil não bregar as vezes não é tão fácil as vezes é fácil bregar é ficar né bregar alegrar o povo porque tem muitas pessoas que são alegradoras alegra 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 é fácil mas a gente quando ele sai até o pregador a gente quando ele sai ele começa a convocar eu estou falando a verdade e uma coisa que eu falo pra Deus Deus não me deixa pregar o que eu não vivo eu posso nem pregar mas eu falo Deus não me deixa eu falar no culto o que eu não vivo porque se eu falar o que eu não vivo é mentira e eu não sou mentiroso eu falo a verdade porque o Senhor é verdadeiro e o Espírito dele é o Espírito de verdade é o Espírito de verdade olha para a resposta o Espírito Santo está perguntando qual é a resposta Eliseu está cercado mas a Bíblia diz aqui irmãos que a resposta de Eliseu primeiro a resposta de Eliseu Eliseu ele falou uma palavra poderosa porque o moço acordou cedo e olhou e ficou desesperado tem Cristo irmãos que não se converteu ainda e as vezes até com você está andando contigo mas quando vem já começa a desesperar lutar com ele e não vai vencer porque não sei o que olha o país como é que está olha a crise ninguém só vê crise diz o texto aqui que o moço aconteceu quando ele rodou ele viu um grande exército ele viu cavalos o Gil Carlos essa foi a visão dele o moço foi um milagre aleluia andando com um profeta andando com um homem de Deus irmãos andar com Eliseu era o prefiro e o cara não se converteu meu Deus eu fico olhando isso andando com Eliseu profeta que falava que Deus assinava no céu e não se converteu tem que estar na igreja tanto tempo que não se converteu escuta a palavra escuta a mensagem meu irmão será que Deus vai ter que abrir a tua cabeça e empurrar a minha palavra ou vai ter que abrir o teu coração e empurrar a minha palavra porque é o coração libera mesmo é o coração tudo mesmo não escuta a palavra e hoje Deus está dizendo gostei qual é a resposta que você vai me dar qual é a resposta que você vai me dar qual é a resposta nessa noite qual é a tua resposta vamos chorar que você vai ter que ir para a minha palavra E assognerai, assognerai, Mato acando será cantole, siroleta santore, E morre noterai, dove siroleta. Deus está dizendo esta noite, Adorno pre-santo, deixando de cá. Quando os crentes levam a buscar, Ai que não vai suportar o que virá. E hoje para o composto, Recebe a minha palavra, Munda divina, Amado, nekabashore namakaya. Oh, para que suporte, o que virá, o que virá, Nekabashore kandolabayashurya, A minha palavra é fiel. Amado. 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 O Senhor Jesus, o Senhor Jesus! Amém. 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 E disse para o homem, e Deus, ele poderia, a resposta dele poderia ser outra. Mas ele disse para o homem, e Deus, não temas. Primeira palavra que eu fiz, ele disse assim, não temas, mas são que estão conosco, do que eu estou com eles. Mas, são que estão conosco, do que eu estou com eles. Ele está conosco, é poderoso, é grande, é o maior. Aleluia, aquele que fecha essa cultura e abre. É aquele que formou, que fez o céu, aquele que te criou, aquele que te soltou, aleluia, no seu nariz. E mesmo que você, pouca a alma, ela tornou-se a alma vivente, a igreja, os coisas de sério. É aquele todo poderoso, é aquele que deu vitória a Israel, lá no mar vermelho. É aquele que entrou no Sadrach, Mesaque e Abid-Nego, lá dentro da formada de fogo acesa, sete vezes mais. E a Bíblia diz que amarraram cada mão de espécie de Sadrach. Veja como ele é poderoso, como ele é grande, veja como ele é grande. Aquele que é mais poderoso do que todo mundo. Aleluia, ele amarraram Sadrach, Mesaque e Abid-Nego, ataram as mãos e os pés, lançaram na formada de fogo acesa. Pegaram os homens mais fortes do reino e dispostaram a jogar eles lá dentro. Lá dentro, quebrou a catura dos pés e das mãos de agora. Lá dentro, quatro homens passeando e lá fora, lá fora, três homens mortos. Três homens que jogaram, ele lá dentro morreu. Quem está dentro da fornalha não morre, quem está fora morre. Aleluia, pedindo ao nome do Senhor nosso Deus. Dentro, três homens passeando e fora morreram os três homens. Aleluia, aí o Senhor foi lá e mostrou aquela fornalha, colocou um ar-condicionado trimaquizado ali. E ninguém sentiu que o céu que era nada, nem cheia de fogo, nem nada. Eles passeavam lá dentro, lá dentro. Aleluia, pedindo ao nome do Senhor. E esse Deus, ele é o maior, ele é o maior, quem me levou na mão assim, ó. Ele é o maior, ele é o maior. E ele está aqui nesta noite. Ele está na vida, ele quer dizer que aqui nesta noite. Ele é o maior. Quem acredita que ele é o maior? Quem acredita que ele é o maior? Quem acredita que o maior está aqui? Aleluia. Ôra, calama, sou de calda, manhã. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Levanta a mão e adora a Deus. O maior está aqui, o maior está aqui. Aleluia. Vem, quer dizer, irmãos. Aleluia. Que eles eram, meu filho. Isso não tem mais paz, se eles estão conosco, porque estão eles. Aleluia. O maior está com você. Segunda coisa que eles eram feitos. Primeira, eles eram, liberou a palavra poderosa. A palavra não tem poder. Não tem mais paz, moço. Calma. Você não conhece Deus, eu conheço. Você não sabe quem é, moço. Eu sei. É. Calma. Fique calmo. Mais é o que estão conosco. Do que o que estão com eles. Segunda coisa, segunda resposta, eles eram, segunda coisa que eles eram feitos. Eles eram, orou. Orou. Aleluia. Orou. És hora. Sei, fazer, que está bom. És hora. Aqu Wissenschaft. Três, eu digo, é hora. Temei. Temai.. Sabi. Temai... Tema... Esperava, esperava, não há nada. Eu tô com ele de casa e olha. Aleluia! Eu tô com ele de casa e olha. Eu tô com ele de casa e olha. Às vezes é só 10 minutos, mas tá bom. É legal. Mas às vezes o WhatsApp não tem só. Eu vou até e-mail de casa e não direto. Tem mensagem, tem mensagem, tem que ler. Nem filho pra dizer. E às vezes tá o valente lá na rádio. A gente não avisava, tava a esposa no quarto, tava o filho na sala, tudo na sala. Tá com medo, tá de lado, você vai. E orava. E depois que a vitória. E depois que a vença. Ah! Depois que a vitória ainda. Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? É a tua resposta? Primeiro. Segundo, eles oram. Oram. Buscou. Deus, oram. Muitos filhos não tem mais morado, por isso que está desanimado, está encostado, qualquer coisa quer, quer deixar a gente, aí tem muitos que ninguém quer, você não tem que falar isso. Pergunta para Deus, pergunta para Deus, olha a resposta, oração, ora, está cercado, tem muitos inimigos, tem, tem, está cercado, está, pois você vai ter que orar, vai orar, aí eu vou te mostrar como é que é, como Deus faz, quando a gente ora, ele diz, eu não, ele não quer fazer não, ele veio com isso não, o outro, o sapato, ele só chegou e disse, Senhor, abre os olhos do nosso, é essa oração, abre os olhos do nosso, e hoje, tem olhos do que é que precisa abrir, precisa abrir, precisa abrir, precisa abrir, precisa abrir, que Deus vai abrir, tem olhos de crente aqui, que precisa abrir hoje, e vai abrir, no nome de Jesus, você vai começar a ver o olhar, depois desse futuro, meu Deus do céu, você vai começar a ter visão aqui hoje, no nome de Jesus, aleluia, Deus vai começar a ter visão, aleluia, Deus vai começar a ter visão, aleluia, Deus vai começar a ter visão espiritual, aleluia, Deus vai começar a ter visão espiritual, para a crente aqui, nesta noite, em nome de Jesus, Jesus, mas o grande problema, é que tem crédito que só vê, só vê, só acredita quando vê, se ele não vê, pode acredita, pra mim isso é grande tem que ver aleluia é igual a música para a glória tem que sentir tem que sentir ao primeiro tempo de sentir depois que eu sentir eu vou aleluia, glória a Deus eu vou adorar pois eu não eu estou agora sem sentir que a minha vida que vai na terra será ainda no céu essa glória aqui o Senhor é tão abençoado no céu nossa, segunda coisa eles eu vou receber os olhos do poço Deus abençoado glória a Deus aí Deus abençoado será que Deus abençoado hoje? talvez você entrou aqui já nossa situação difícil você vai começar a beber melhor, tá? depois de se isolou e foi linda ali tudo, né? você já está começando a ver melhor as coisas você já está começando a que o olhar já está começando a ver coisas grandes você vai começar a ver dá para a ver você foi linda